Tia Cris, olha como linda esse passeio clássico, eu amei vir assistir a Tia Cris, é uma pessoa, ai Tia Cris é tão lindo, o lindo mesmo, nossa, olha Tia Cris, não, nossa Tia Cris, que legal essa piscina, tem um peixe soltando água pela boca, Tia Cris, vem nadar comigo, olha só, logo é, Tia Cris, olha só, logo é, Tia Cris, olha só, logo é, Tia Cris, olha só, logo é, a praia é bem pertinho, você sabe, leva, me leva, tá bom, vamos lá, a gente está indo numa praia linda, que se chama Praia Bela, olha lá, Masha, olha o caminho, como que é, Nossa, que legal, olha quanto coqueiro que tem ali, e tanta água, né Tia Cris, é, olha como é bonito esse caminho, mas mais bonito é a praia, você vai gostar, uma praia, legal, 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 nossa, como era feito antes as casas, chama Tapera, Masha, Tapera, isso, aqui tem muitos índios, Masha, olha o Tapera, tia Cris, é, é o modelinho das casas, Masha, Uau, olha lá, que lindo, olha lá, que lindo a praia lá, olha, eu quero chegar logo, Tia Cris, Tá chegando, tá chegando, Masha, tá chegando, olha lá, Masha, Tia Cris, tá chegando, olha essa coisa coqueira, olha lá, na frente, presa, pô, vê o mar, Calma, Masha, tá chegando, Olha lá, olha lá, que lindo, Maratuzinho, Tia Cris, que lindo mesmo, Masha, nossa, Uau, olha, Masha, que lindo, o rio vai dar lá, vai dar lá, vai dar lá na praia, Masha, Ela tá chegando, Masha, 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 Nossa tia Cris que legal esse aqui é o rio o moço tá levando um barquinho a tia Cris ele tá de pé olha tia Cris aqui tem rede pra gente descansar pra balançar depois do almoço né tia Cris que dá aquele sominho é que gostoso rede aqui tem uma rede vermelha que legal olha só que lugar diferente tia Cris tia Cris me leva lá eu quero ver aquelas roupas elas estão bonitas coloridas vamos lá que lindas essas faixas de banho né tia Cris eu amei é lindas mesmo nossa que gracinha tia Cris tem uma escada tem uma escada e um barquinho nossa olha que legal tia Cris é o rio e a vai falar eu gosto desse barulhinho ai gostoso mesmo Cavalinho olha macho que bonitinho que legal que legal que legal tem uma rodinha na essa rodinha em tá vinho que rolo e macho que legal Tia Cris tem muito coisa Mácha muito legal e a Tia Cris, olha lá no chão, o moço fez um tapete de tampinhas, tia Cris, olha lá. Moço, é mesmo, ele fez um tapete de tampinhas, que legal. Márcio, agora a gente vai ter que andar naquela pontinha ali, você vai ter que ser corajosa, hein. Olha, tia Cris, ali, olha naquela ponte lá, você vai ter que andar comigo. Ai, eu sou corajosa, eu sou corajosa. Então vamos, eu tenho que você já está desmaiou, qualquer coisa você cair, você já cai na água. Eu não vou cair, tia Cris, eu não vou. Vamos atravessar, né, tia Cris? Vamos. Que emoção. Está escutando o barulhinho? Não. O barulhinho do chão. Ai, estamos quase chegando na praia, que lindeza. Masha, olha aqui, é o rio. Aqui a água não é salgada. E lá, ó, a água é salgada. Não é muito demais esse lugar? Nossa, é demais, é demais. Eu quero nadar, eu quero nadar. Você pode nadar aqui no mar. Olha que mar maravilhoso. Você está jogando, que lindo, amor. Ai, que lindo, que lindo. Ai, que legal. Você pode nadar aqui no mar. Olha que delícia. Gente, é praia bela. É, tia Cris, é muito bela mesmo. Tia Cris, mas vamos nadar no rio, porque é diferente. É, o rio é diferente, né? Mas, tia Cris, olha lá que legal. Do lado de lá tem o rio. Nossa, que pertinho, Masha. É, tia Cris. E aqui do lado de cá tem o mar. Nossa, que delícia. Dá pra gente se enxaguar da água do sal. Vamos ver o rio, tia Cris. Vamos lá ver o rio. Tem barquinho. Gente, ali está o mar. Estão vendo? E aqui está o rio. Olha, então dá pra gente tomar banho de mar e se enxaguar no rio. É muito legal. Ô, tia Cris, que legal esse negócio de ter rio perto do mar, não é? Muito legal, urso, muito legal. Olha lá os barquinhos. Nossa, que divertido. O pessoal gosta de se divertir aqui, não é, tia Cris? Nossa, demais, urso. O Brasil é maravilhoso, né? Você sabe que lá na Rússia está uma neve, né? É, tia Cris, eu vi na televisão. Você escapou de uma, hein, urso? É verdade, tia Cris, é verdade. Está muito bom aqui. Quer nadar, urso? Quero. Tia Cris, chama a Masha lá pra gente nadar também. Todo mundo junto. Tá bom, urso. Vou pegar a Masha. Masha, vem aqui. Urso, 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 me toca no barquinho, urso, me toca no barquinho. Tchau. 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 Tchau.